E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre técnica, sobre como você ficar mais rápido, desenvolver habilidade de tocar fluente, né? De conseguir tocar rápido. E hoje eu vou trazer cinco dicas pra gente. Principalmente pra você que nunca parou pra estudar técnica pra conseguir ficar rápido, né? Então é bem pra você que tá começando a estudar técnica, né? Esse é um assunto importante. Eu acredito que técnica não pode ser o foco principal, né? Do nosso estudo. Mas a técnica, ela é um fator importante que vai auxiliar a gente a fazer música, que é o nosso objetivo principal, né? Tocar uma música, conseguir tocar... Que é conseguir tocar, conseguir improvisar, fazer um solo, né? E a técnica tem que tá ali, não tem jeito. Hoje eu tenho participação especial do meu bebê, do meu filho que tá aqui do lado. Então você pode escutar um som aí, um grito. É meu bebê que tá aqui do lado, tá? Então não repara. Mas são cinco dicas que eu tenho certeza que vai ajudar você, você que tá começando aí no estudo da técnica pra ficar rápido, pra conseguir tocar... Né? Estudar peixe... E a primeira dica pra você, pra você que nunca estudou técnica, é o exercício de cromatismo. Hoje a gente vai trabalhar todos os dedos, né? Então você vai... É esse aqui. Foi o primeiro exercício que eu estudei, né? Na primeira aula, assim, já comecei a estudar isso aqui, ó. Né? Então aqui, ó. Paletada alternada, né? E isso aqui, você começa aqui, e aí vai pra segunda casa, assim por diante. Esse é o tipo de exercício que vai te dar independência. Você vai começar a ter controle dos seus dedos aqui, né? Porque, afinal, técnica é você ter controle, né? Dos movimentos que você tá tocando, né? Né? Então, esse exercício é muito bom. Então você pode começar aqui, ó. E até o final. Lembrando que se você puder colocar o metrônomo, é melhor ainda. Coloca o metrônomo, por exemplo, uma nota por tempo. E é tá, tá. E você... Bem... Bem simples. Tá, tá. Tá, e a paletada alternada, sem levantar os dedos muito, né? Tenta tocar mais próximo daqui da casinha, né? Isso é importante. Então, esse exercício, aí você pode... Você... Tá, na primeira semana de estudo. Na segunda semana, você pode fazer uma variação. Tocar um, dois, três, quatro. Por exemplo. Você pode criar as suas variações. Você pode fazer um, quatro, três... Um, quatro, dois, três. Né, ó. Muito legal, né? Ó. Você pode fazer... Dois, quatro, três, um. Ó. Isso aqui é até estranho pra mim. Mas eu criei agora. Eu acho que na música é isso. Você tem que aprender o conceito. Mesmo que você esteja iniciando, você... Né, tá no início. Você aprendeu esse conceito, comece a criar variações. Você mesmo, de forma intuitiva. Isso é muito importante pra você conseguir... É... Estudar de forma criativa. Eu acho que... É... Começar a se jogar nessa questão da criatividade. Né, música. A gente precisa desenvolver não só a parte técnica, mas a parte criativa também. Então, comece a criar os seus padrões. Né? Você pode fazer isso com salto de corda, por exemplo. Ó. É uma forma de você fazer variações. Ah. Vou fazer uma variação disso. Então, ó. Ó. Vou pular pra cá. Vou pular pra cá. O céu é o limite aqui, né? Ah. Vou fazer uma corda só. Ó. Beleza. Vou voltar. Quanto mais variação você estudar, mais fluente você vai ficar, né? E isso, esse tipo de exercício eu recomendo pra você que tá iniciando seus estudos na guitarra. Né? Eu sempre falo isso pros meus alunos. Uma vez que você já toca, que você já passou, já tá, já tem fluência. É... Talvez você possa praticar a técnica, desenvolver a técnica usando frases, né? Um lick que você usa, né? Mas acho que antes, pra quem tá começando do zero ali, ou que tá recomeçando, é legal dar uma repassada nesses estudos, tá? E o segundo passo. Vamos pro segundo passo. Eu escrevi aqui, ó. O que que eu fiz pra desenvolver a técnica? E o que que eu recomendo? Estudar paletada alternada com padrões, né? Eu estudei muito padrão, quando eu comecei. Os padrões de rock. Voltando. É um padrão. Eu treinava muito isso aqui. Com todos os shapes das escalas, né? Eu pegava daqui e até aqui. Até oitava abaixo. E aí, quanto mais padrão você aprender, melhor. Né? Então, esse aqui, por exemplo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você pode fazer outro aqui. De terça. Padrão aqui, ó. Ah, uma dica. Se você quiser diminuir a velocidade do YouTube, é só clicar no botãozinho aqui do YouTube. Tem um pontinho, três pontinhos. Você clica lá nas configurações. Você diminuiu a velocidade e fica fácil pra você pegar, tá? Bom, um outro exercício que na época eu fiz bastante pra melhorar a minha coordenação e paletada alternada foi um exercício também bem legal. Que eu acredito que é do Petrucci também, que é isso aqui, né? E aí eu mudo os dedos do meio. E aí eu inverto esses dedos aqui da ponta. E aí, então, ó. Aí, do meio de novo. Depois aqui. Depois de novo. Você pode tocar dessa forma, tocando com a nota bem sem abafamento, mas você pode tocar com a nota abafada. Esse é um ótimo exercício também. Então, é como se fosse esse movimento aqui, ó. Dedo do meio, dedo da ponta, dedo do meio. E aí você pode fazer em qualquer região. Aqui também, ó. Aqui é mais difícil, né? Aqui. Você pode abrir um dedo, por exemplo, aqui. Olha aqui, ficou mais difícil. Olha que difícil esse. Enfim, aí, como eu te falei, deixa a tua criatividade aí a te levar. Ó, meu filho tá cantando, ele tá ajudando a gente. Outro exercício que eu estudei bastante pra melhorar minha técnica quando eu comecei. Esses arpejos aqui, né? Sweep picking, né? Fiz muito isso. Isso me ajudou a desenvolver o sweep picking, né? Que é essa técnica de você fazer um movimento só com a palheta. Então, ó. Então, ó. Você pode começar com a trilha de fá, por exemplo, aqui, ó. Tá? Então, o primeiro exercício seria isso aqui, ó. A última é ligada, tá? Ó. Trê de maior, trê de menor, por exemplo. Fá menor, ó. Né? Devagar, ó. Ou você pode pegar o campo harmônico, né? Bom, enfim. Isso aqui é só uma demonstração pra você do que você pode estudar, né? No meu curso, a gente tem uma aula inteira falando só sobre o sweep picking, tá? E se você tiver interesse de estudar, clica aqui embaixo na descrição do meu vídeo, tá? Tem mais informações. E por fim, outra coisa que eu estudei bastante, por causa do Steve Vai e Joyce Atriani, foi a técnica de ligado, né? Então, eu estudava muito essa questão de... Então, um exercício que você pode pegar aqui é... Vou pegar a escala de dó maior, por exemplo, né? Seria isso aqui, ó. É uma palhetada só que eu tô fazendo aqui, né? Tá, palhetei... Uma pra essa corda, uma pra essa corda aqui, pra mim. E aí você... É uma ideia, como te falei, apresentei o conceito. E você faz isso em outras partes da escala, por exemplo, né? A gente... Peguei essa parte da escala de dó maior, ó. Você pode fazer isso aqui, por exemplo, ó. Nessa parte da escala de dó, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo a maior. É o mesmo padrão. É só você encaixar em outras partes da escala. E você tem que fazer isso, né? Não dependa da tablatura. A tablatura tem deixado a galera um pouco preguiçosa. E aí não consegue. Só copia o que tá escrito. Todo mundo soa. Acaba soando igual. Porque não tem essa tentativa de descobrir sozinho ali o som que tá na tua cabeça. Ou tentar encontrar novas formas de tocar a mesma coisa, sabe? Então, é importante ter isso em mente. Bom, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!